Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Von Hatt e hoje a gente está no momento agrociou com o coordenador José Pérez de Lima Neto. Zé Neto, muito obrigado pela presença e eu gostaria que a gente começasse com uma breve introdução, uma breve apresentação de quem é o Zé Neto. Obrigado, eu é que te agradeço. O Zé Neto é um mineiro que tornou-se engenheiro, engenheirou por uns seis meses, demandou para o agronegócio. Então, fui para um mestrado em gestão de agronegócio, eu trabalhei em inúmeras empresas privadas no Brasil, de algumas áreas, mas desde após o mestrado, que eu estou no ensino superior, e no ensino superior trabalhei também aqui no Brasil, na Europa durante um tempo, que é 15 anos na França, sempre no agronegócio e na área internacional. E depois que voltei para o Brasil, achei que eu tinha abandonado o mundo acadêmico, o ensino executivo, educação executiva e cá estou eu, em pleno agrocio. E é sempre um prazer recebê-lo. Zé Neto, aproveitando da sua experiência, da sua formação, sobretudo na gestão do agronegócio, vamos começar por um panorama dessa questão da gestão no agronegócio, como você tem enxergado a gestão hoje em dia, como ela tem evoluído. A gente pode trazer um panorama e um pouco do que foram as discussões do AgroCell em 2022 sobre o tópico? Vamos lá, vamos tentar. Saindo do mais simples para o mais complexo, que eu acho que é uma boa maneira da gente abordar os assuntos, a gestão nada mais é do que a capacidade que tem o gestor de integrar as informações e as formações que ele tem e transformar isso em valores para tomada de decisão. Então, quanto mais integrada boa informação, quanto mais habilidade no trato dessa informação, melhor vai ser a tomada de decisão. E a tomada de decisão, obviamente, ela influencia muito a empresa no momento da tomada de decisão, através principalmente da comunicação, como ela é feita, a comunicação dessa decisão, mas principalmente no acerto dela a médio e longo prazo, para poder melhorar o negócio, aprimorar o negócio e perenizar o negócio. Então, a gestão nada mais é do que essa capacidade que tem o gestor de incorporar tudo isso, transformar isso tudo em boa decisão e essa boa decisão, obviamente, garantir a perenização do negócio. E, Zé Neto, para a gente comentar sobre essa perenização, a gente tem que passar também por uma questão relevante no agronegócio brasileiro, que é a gestão pelo CPF do produtor rural. Muitas vezes, um gerente de fazenda, utilizando de seu CPF para gerir a fazenda, e não necessariamente do CNPJ. Essa situação hoje, ela ainda é muito recorrente? Como que a gente pode contornar e resolver esse tipo de situação na gestão do agronegócio? Olha, o agronegócio é muito amplo. Ele vai da fazenda, que é o produtor, mas antes da fazenda, ele passa pelos produtores de insumo. O insumo tem que chegar na fazenda para ser transformado em alimento, energia, fibra e tudo mais. E depois você tem todo depois a porteira, que são os transformadores, agregadores de valores, distribuidores e tudo mais. Especificamente dentro da porteira, nós temos no Brasil hoje mais ou menos 5 milhões e meio de propriedades rurais. Então, você imagina quantos proprietários a gente tem. E cada propriedade tem um mix diferente de atividades. A nossa estrutura jurídica, econômica, fiscal, faz com que até um certo ponto seja mais interessante você trabalhar como pessoa física. A partir de um certo tamanho, todo mundo já aconselha a passar para uma pessoa jurídica. Isso não impede que você entenda o seu negócio, seja ele de qualquer tamanho ou organizado de qualquer forma, como pessoa física ou jurídica, enxergá-lo como negócio e tratá-lo como negócio. Uma coisa é a organização, principalmente pelo lado fiscal e pelo lado familiar. Outra coisa é a visão empresarial que você tem do seu negócio e a maneira de você gerir o seu negócio. Então, essa pejotização, vamos chamar assim, da produção agropecuária, ela é função exatamente dos interesses dos proprietários. A maioria das atividades agropecuárias, obviamente ela nasceu de maneira familiar no Brasil, o que a gente chama de agricultura familiar é muito relativo e é estranho para mim, quando você faz a diferença, porque a natureza da atividade agrícola no Brasil, ela é familiar e continua familiar, independentemente do tamanho dela, ela tem que ser desvinculada da figura jurídica, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas eu acho que a maneira, a cultura e o trato que você dá a ela, apesar de ser familiar, tem que ser profissional. E o que a gente tenta no AgroCEO é exatamente dar essa imagem, de que independentemente de tamanho ou da atividade dentro da cadeia, ou das diversas cadeias de agronegócio, a gente tenha sempre um enfoque, um olhar, uma atitude profissional, empresarial, para um negócio que deve continuar a existir, independentemente da estrutura que ele vai seguir. E esse enfoque nos negócios, para que a gente consiga perenizá-los, a gente enfoca muito no AgroCEO, o middle market, empresas familiares, produções familiares. Em um dos módulos, a gente também trata dessa profissionalização e perenização da atividade em cooperativas. Zé Neto, como é que você enxerga? Quais as diferenças da discussão quando a gente trata de produção familiar, para quando a gente vai para as cooperativas? Deixa eu fazer só uma lembrança, voltar um pouquinho na história, na concepção do AgroCEO, do programa AgroCEO. A concepção dele foi feita em cima de uma discussão de que nós precisávamos dar um passo além dos MBAs, das práticas de solução de problemas no dia a dia da empresa. Então, a gente quis formar grupos que pensassem a longo prazo, que pensassem estrategicamente naqueles negócios que nós estamos tratando ali no grupo. Como já existe essa cultura de pensamento e decisão estratégica em grandes empresas, a gente, então, resolveu focar nas empresas que estão abaixo desse nicho de grandes empresas. Então, são as empresas médias e pequenas que merecem, obviamente, ter o mesmo tipo de enfoque, de gestão e de cultura para que eles sigam, trilhem caminhos de sucesso ao longo do tempo, levando em consideração aquilo que você discutiu outro dia com o professor Pedro Melo aqui, que é aquele fator de incerteza que nós enfrentamos tanto internamente como externamente. Mas que o agronegócio, ele, por natureza, ele tem o hábito de trabalhar com isso, porque ele já fez um pacto com São Pedro lá no nascedouro do agronegócio. Então, levando em consideração isso tudo, a gente acabou trabalhando muito com empresas familiares e com cooperativas, que nada mais são do que estruturas que engrandecem, que consolidam as atividades dessas empresas médias e pequenas, familiares na maior parte dos casos. E, professor, olhando um pouco para o futuro, como que você enxerga a questão cooperativista no agronegócio? Eu vejo muito uma veia cooperativista no agronegócio em um sentido de que ele é um programa para unir os mais diversos setores do agronegócio, antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira, em prol de discussões. Para o futuro do agronegócio, essa tendência de cooperação, de nos unirmos, ela deve aumentar? Como é que deve acontecer isso? Olha, você tem toda a razão em falar isso, porque, veja só, a experiência que a gente tem no agronegócio de 2022, nós tivemos vários palestrantes de cooperativas e participantes de cooperativas também. E a figura da cooperativa como, talvez, solucionador de alguns problemas veio à tona em várias discussões. O que a gente observa é que o cooperativismo garantiu a sobrevivência e o sucesso de muitas ideias e de muitas empresas ao longo do tempo. E, à medida que você tem uma pulverização dos produtores, dos distribuidores, dos transformadores, você consegue mantê-los mais unidos e mais focados através da ação cooperativista. Isso é verdade para o que a gente acredita pessoalmente, mas você vê também que é verdade dentro da política brasileira. Porque diferentes governos brasileiros sempre incentivaram o cooperativismo e sempre avalizam o cooperativismo, reforçam o cooperativismo e ajudam o cooperativismo. O sucesso do agronegócio no sul do Brasil deve-se a essa cultura que veio com os europeus para cá, do cooperativismo. Depois a gente viu o desenvolvimento do novo Eldorado, do agronegócio no centro-oeste, também calçado no cooperativismo. Então, isso é muito vivo dentro do nosso setor, seja no Brasil, seja no exterior, e a maior parte dos casos de sucesso está ligado ao cooperativismo. na forma de transformação, de comercialização, até de financiamento, até bancos cooperativos. Então, isso para nós é inerente à atividade, ao setor. E da nossa parte, do PCG Agro principalmente, a gente trabalha muito nossas soluções aqui em prol de uma cultura de cooperação entre todas as partes. Por isso, a relevância dessa conversa aqui sobre cooperativas e sobre cooperação, no final das contas. E vale a pena lembrar, né, Zé Neto, que o agronegócio é mais do que um programa de formação, ele é também uma comunidade de networking entre pares, né? Exatamente. Como é que isso tem funcionado na prática, Zé Neto? Olha, a palavra cooperar significa trabalhar junto, operar junto. Então, os dois pilares do AgroCEO são a criação de uma mentalidade, de uma filosofia, de pensamento de decisão estratégica, de um lado, e no outro pilar, o networking. O networking como cooperação, como ambiente de troca, de aprendizado, de reforço, de conforto, para a gente entender os nossos problemas, as nossas dificuldades e para reforçar a nossa posição, nos dar mais segurança na tomada de decisão. Então, eu acho que a atividade nossa do AgroCEO até hoje tem sido uma atividade cooperativa e tem se mostrado presente ali dentro. Como é que eu vejo a cooperação e o networking no AgroCEO? A gente viu isso no primeiro módulo do AgroCEO 22, eu vim preparado para levar à frente algumas ações de integração do grupo, primeira coisa, e de estímulo à discussão. Qual não foi a minha surpresa que, primeiro, as discussões já começaram em um nível que me surpreendeu. ali, aquilo foi surpreendentemente bom. O nível era excelente, das discussões, dos aportes de experiência e tudo mais. E o grupo logo, logo se integrou. Não precisou de estímulo. Pelo contrário, você lembra que a gente, às vezes, ia dividir em subgrupos. Você tinha que ir ali e segurar um pouquinho, porque o pessoal entusiasmava. O networking acontecia no momento da pausa de café, acontecia no hotel onde o pessoal estava hospedado, espontaneamente, no café da manhã, na discussão no final da tarde, no happy hour, nos almoços que a gente teve, tanto no local dos encontros como fora, quando a gente saía para restaurantes e tudo mais. E a gente começou a observar também que começaram a aparecer negócios dentro do grupo. Dentro do grupo, não só nos participantes, mas entre participantes e palestrantes. Houve vários casos, vários relatos que apareciam de um encontro para o outro, sem que a gente soubesse. Eram surpresas agradáveis. E isso tem continuado. Principalmente através de visitas, porque a gente acaba sendo convidado a visitar empresas de participantes, de palestrantes, e isso é feito em conjunto. Então, cada vez que a gente tem uma ação dessa, seja de visita, seja de discussão, seja de uma refeição, ou mesmo, às vezes virtuais, encontros virtuais que a gente faz por WhatsApp e tudo mais, isso tudo tem integrado, construído e consolidado essa proposta nossa, esse pilar do Agro CEO, que é o networking. E o conteúdo sendo bom, o teor das informações sendo bom, não tem por que não continuar após o programa. Eu acho que o Agro CEO tem essa iniciativa de ser essa comunidade antes, depois e pós o programa e unir todas as lideranças, as altas lideranças do agronegócio. Mas, Zaneto, já entrando também um pouco nesse tópico de futuro, a gente falou do futuro do Agro CEO, do futuro do agronegócio. Quais outras discussões durante o programa em 2022, elas tiveram essa ideia de discutir mesmo, os próximos passos da atividade, os próximos passos da gestão do agronegócio? Qual foi a mais marcante, na sua opinião? Olha, o mais marcante para mim foi o seguinte, foi que em várias ocasiões, em vários módulos, nós voltamos à mesma visão, à mesma dor e ao mesmo empenho. A gente concluiu sucessivamente que o agronegócio precisa melhorar muito na construção de imagem e na sua comunicação. Então, isso para mim foi uma constante e que solidificou a suspeita que eu tinha, clareou bem a ideia e eu acho que integrou muito as discussões, vamos dizer assim, as conclusões que nós tivemos, das discussões dos diversos módulos, independentemente de assuntos, de temas, porque cada encontro nosso tinha assuntos diferentes de um tema diferente, mas a gente sempre voltava nisso, acho que isso foi o mais importante. E uma coisa interessante que eu já falei, que a gente já abordou em outro encontro aqui no Persege, foi que o agronegócio nasceu com uma receita de um pão com um fermento muito bom. Eu sabia que o produto ia ser bom, mas a gente não sabe muito bem onde ele vai chegar, porque a gente acompanha o nascimento e os primeiros passos dele, agora onde ele vai chegar a gente não sabe. Eu sei que ele tem crescido muito, para onde ele vai e onde nós vamos chegar eu não sei. 2023 vai ser um ano muito interessante, porque nós temos uma quantidade de variáveis e de incertezas, simultaneamente acontecendo no Brasil e fora, que nós com certeza vamos ter surpresas. E eu acho que essas surpresas, para que a gente sofra menos com elas, a gente tem que discuti-las e criar cenários, nos preparar, nos antecipar para as surpresas que vêm aí. E o AgroCEO é o fórum dessa discussão. Eu acho que é o ninho dessa discussão, é aqui. Pelo nível dos participantes, pelas experiências que são trazidas para cá e compartilhadas, acho que é aqui que vai acontecer em 2023. E, Zé Neto, a gente falando de um desafio relevante do agronegócio hoje, que é a comunicação da atividade. Como comunicá-la de uma melhor forma. Quais são as ferramentas, as estratégias, para que a gente consiga fazer essa comunicação efetiva do agronegócio e até mesmo comunicar toda essa complexidade da atividade, né? Porque muitas vezes a sociedade que vê de fora enxerga o agronegócio dentro da porteira, mas não enxerga os elos anteriores e posteriores. Quais as estratégias? Tem uma palinha para o público nesse sentido? Olha, os desafios que nós temos para enfrentar, para que isso funcione, são grandes, muito grandes e escapam do nosso controle. O primeiro deles é que houve uma demonização mundial da atividade produtiva do agronegócio. Não do agronegócio como um todo, mas da atividade produtiva que é o dentro da porteira. Houve uma desconexão enorme entre a mídia e a realidade do que se passa, principalmente dentro da porteira no Brasil. Então, na realidade, o produtor brasileiro, ele é amigo da natureza, ele preza a natureza e ele tem consciência que se ele extrair em excesso ou maltratar a natureza, ele vai pagar uma fatura muito grande por isso. O risco é ser excluído do sistema. Isso já aconteceu, várias pessoas viram isso e eu acho que isso já é consciência dentro do produtor. Na contramão disso tudo, vem a mídia e a comunicação oficial, vamos dizer assim, oficial brasileira e fora, que demoniza a atividade e tenta empurrar a responsabilidade de tudo que acontece de errado na natureza para o produtor. Isso, para mim, é uma grande falácia. O que acontece é que as pessoas aproveitam muito da, vamos dizer, entre aspas, da ignorância do público em geral para poder tentar culpabilizar os produtores. Ignorância quer dizer que é a falta de conhecimento. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer, primeiro, é a gente combinar com os russos, a gente nivelar o conhecimento do que o produtor faz de bom e de correto e valorizar isso tudo. Porque, contrariamente à imagem criada de que a nossa produção, a produção que onera a natureza, que polui, é mostrar o lado contrário. É como a gente filtra o ar, limpa o ar, como a gente revigora a terra, como a gente compensa outras atividades que podem ser danosas ao meio ambiente, através das nossas culturas e da nossa atividade. E suposto, obviamente, vai causar um mal-estar internacional enorme, porque todo mundo diz que nós estamos na contramão e que nós precisamos ser punidos por poluir. Quando você mostrar que a atividade, ao invés de poluidora, ela é filtrante e é amiga da natureza, então isso vai criar necessidade de compensar esse setor pelo bem que ele faz para o meio ambiente. Só que quem precisa compensar são os países ricos, que não estão muito com vontade de pôr a mão no bolso para compensar o que eles fazem. Então, o que a gente tem é, periodicamente, encontros de hipocrisia em Davos, eventualmente na Escócia ou no Egito, vamos ver onde vai ser o próximo, que existem duas alas, a ala da acusação, que quer se descompatibilizar da responsabilidade, e a ala que chega lá e que se submete àquilo tudo, que é quem produz e põe comida no prato da população mundial, que põe energia nas tomadas mundiais, que põe fibra no corpo de todo mundo e que está ali, às vezes, se põe de joelho quando não deveria. Excelente, Zé Neto. Tentando trazer o agro-seu que foi em 2022 para o que vai ser em 2023 também, a gente teve um momento muito peculiar em 2022, a gente ainda estava vivendo um processo de inflação dos alimentos, um processo de bundas commodities, e a demanda por fibras, alimentos e energia estava altíssima. Hoje, a gente já vê talvez um arrefecimento desse cenário, ou não também. Você acredita que isso possa influenciar o teor das discussões que vão vir para 2023? Isso vai causar as discussões de 2023, não tenha dúvida. Nós terminamos 2022 com uma perspectiva de grande demanda e falta de atendimento ou de suprimento para a Europa. Isso não aconteceu. A Europa conseguiu, ou tem conseguido, nós estamos em fevereiro, a Europa tem conseguido se sair muito bem desse inverno em termos de energia, não passou grandes necessidades, só teve um aumento grande do preço dessa energia. Mas, no final do ano passado, estava tudo muito inflacionado. Isso tudo tem outras razões que não são só geopolíticas. Foram o que aconteceu na crise do Covid. Na crise do Covid, houve um aumento enorme da liquidez, as políticas monetárias foram muito generosas no mundo todo e, por consequência, iria acontecer uma ressaca chamada inflação. Isso é natural. Essa inflação até demorou a acontecer, porque ela deveria ter acontecido antes, em 2021. Mas acho que a quantidade de dinheiro que caiu no mercado irrigou tanto que só veio em 2022. Começado o período de inflação, existem as adequações das políticas monetárias e, obviamente, havia uma adequação de preços, uma reacomodação de preços, até que se equilibrasse os dois lados da equação. Isso foi muito acelerado no final de 2022. Havia grandes suspeitas que não se concretizaram em termos de energia, em termos de custos. O Brasil saiu muito bem nessa história toda, porque nós tivemos a metade da inflação que a Europa teve, tivemos a metade da inflação que a América do Norte teve, tivemos maior crescimento do que eles, contrariamente ao que havia sido previsto lá naqueles fóruns da hipocrisia. Agora, para esse ano, nós começamos, então, com preços já mais acomodados, mas pense bem no seguinte, a porcentagem da alimentação no orçamento familiar mundial nunca foi tão baixo como ele é agora. A gente gasta muito pouco para se alimentar. E nós ficamos mal acostumados, porque nós passamos por um ciclo muito grande em que a alimentação ficou pouco expressiva, pouco importante dentro do orçamento familiar. Ela volta a tomar um pouco mais de presença, mas longe de ser o que ela era há 100 anos atrás, por exemplo. Então, vai haver uma reacomodação. E a alimentação, ela passa por processo. Então, ela vai aumentar, as pessoas vão achar maneiras diferentes de se alimentar, mas, às vezes, mais barato ou não. E o crescimento também do orçamento familiar e do orçamento individual influenciou muito, impacta grandemente nos hábitos alimentares. A verdade é que as commodities vão, provavelmente, continuar no patamar que elas estão hoje. A energia, que vai diminuir um pouco de preço por essas acomodações. A logística, que era um grande vilão em 2022, já está caindo de novo numa realidade, não pré-pandemia, mas uma realidade, vamos dizer assim, mais palatável e mais, entre aspas, normal para os nossos dias. Então, vai haver uma acomodação, uma acomodação disso tudo ao mesmo tempo, com inflação, com juros altos. E isso tudo, obviamente, influencia inúmeros fatores que são nevrálgicos para o agronegócio, como taxa de câmbio, como demanda de alimentos, vamos dizer assim, a execução ou a realização de contratos futuros. Então, eu acho que isso tudo vai ser motivo de discussão, vai ser alimentador de discussão no AgroCEO 2023, eu espero que sim. E a gente espera muito disso também, Zé Neto. Para a gente finalizar, nesse teor das expectativas, quais são as expectativas e as novidades que virão aí para o programa AgroCEO em 2023, Zé Neto? Olha, a expectativa é que a gente consiga, posto que nós formamos um network e que a gente quer que ele seja cada vez mais abrangente, é que os participantes, o grupo do AgroCEO 2023, complemente o de 2022, para a gente ter discussões ainda mais ricas, visões mais diferentes, vamos dizer assim, mais complementares, para que a nossa matriz de discussão seja mais completa, essa é a certeza. E que a expectativa também é que o nível de discussão fique, no mínimo, como o de 2022, que já foi surpreendentemente bom. Até agora, as entrevistas têm nos nutrido de esperança de que isso tudo vai acontecer. E eu acho também, de acordo com a última discussão que nós tivemos, que essa dinâmica econômica, tanto do mercado doméstico quanto do mercado internacional, vai nos influenciar muito na discussão, o que deve elevar, obviamente, o nível de discussão do grupo e com os palestrantes, obviamente, entre nós, palestrantes, coordenadores e o grupo de participantes. E foi bom ter ressaltado isso, porque quando a gente fala de um AgroCEO que é comunidade, a gente não quer conectar só a turma de 2023, a gente quer conectar todas as turmas e todos os participantes, formando aí um verdadeiro ecossistema de networking entre todos os pares. Para te ajudar nisso aí, eu quero só lembrar que nós convidamos, nós esperamos a presença da turma de 2022, na recepção da turma de 2023, no fim de semana de 14, 15 de abril. Seguramente, e a gente vai aí começar esse processo de conexão entre as partes, logo nesse primeiro encontro. E para você que tem interesse em participar do AgroCEO, se encaixa nesse perfil de um líder e gestor estratégico do agronegócio, as inscrições para a turma de 2023 do AgroCEO já estão abertas e se encerram dia 31 de março ou até as últimas vagas serem preenchidas. E a nossa primeira imersão presencial na cidade de Piracicaba ocorrerá nos dias 14 e 15 de abril. Pessoal, vocês são nossos convidados a estarem aqui presentes, a participarem dessas discussões tão ricas em prol do futuro do agronegócio e da atividade. E eu agradeço o coordenador do programa Zé Neto. Muito obrigado, Zé Neto, pela entrevista. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.